No livro de Lucas, capítulo 8, está falando que Jesus andava com o... Jesus, Jesus, a palavra, a felicidade, e assim a gente tem que estar também, né Gustavo? A gente tem que sair também falando de vocês, falando de Deus, né? A gente tem que ver, né Gustavo? Quer falar mais alguma coisa?